Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. Aprovado na Assembleia Legislativa, o Plano Estadual de Educação. A maior polêmica aconteceu em torno da colocação de questões sobre a identidade de gênero e orientação sexual no currículo das escolas. Os parlamentares travaram um debate intenso com a participação de pessoas e movimentos a favor e contra a inclusão dos assuntos nos conteúdos. Os deputados chegaram a um acordo e aprovaram o plano com 50 votos a favor e nenhum contrário, após seis horas de discussões. O tema do respeito à orientação sexual acabou mantido nos currículos. A identidade de gênero foi excluída. Entre as metas do plano estão a universalização da educação infantil da pré-escola até 2016, com a criação de 86 mil vagas para crianças de 4 e 5 anos. Além disso, a erradicação do analfabetismo no Estado em 10 anos e a valorização dos trabalhadores da área do ensino. Um plano para atenuar as dificuldades dos moradores de rua na capital. A Prefeitura de Porto Alegre lançou nesta manhã o Pop Rua, com o objetivo de ampliar o atendimento a esta população, que pode aumentar em um cenário de agravamento da crise econômica. As ações começam pela ampliação do atendimento direto com mais 190 vagas em albergues durante o inverno, a contratação de 150 diárias de hospedagem e mais duas casas no regime de república, somando novas 24 vagas. Em julho estará aberto o restaurante popular para servir 600 refeições por dia. Já nos próximos meses, a Prefeitura também vai contratar 77 profissionais para atuarem na abordagem e nas ações de saúde. E as mudanças no perfil dos moradores de rua também prevêem políticas habitacionais, com 50 cotas mensais de aluguel social. E 3% das unidades do Minha Casa Minha Vida para a população adulta de rua. Não tínhamos o acolhimento em algumas modalidades que nós estamos implantando. Nós não tínhamos equipes de abordagens aos sábados, aos domingos, à noite, feriados, para a população adulta em situação de rua. Nós vamos passar a ter dentro do cronograma que está sendo apresentado hoje. Na assinatura das ações do Pop Rua, secretarias envolvidas não apresentaram o custo do programa. Mas o prefeito destacou o esforço de enfrentamento a este problema social. Estamos retirando recursos de outras áreas, que não são tão essenciais para colocarmos em áreas que são fundamentais para dar dignidade às pessoas. Entre elas, esse programa. Eu não tenho qualquer recém-afirmar que a crise econômica deverá aumentar a desagregação de famílias e, consequentemente, mais pessoas com distúrbios mentais, problemas de drogas e mais pessoas em situação de rua. Hoje pela manhã, ou melhor, um quarto da população brasileira tem pressão alta e a doença não se limita apenas a adultos. 5% das crianças e adolescentes brasileiros também sofrem de hipertensão. Uma doença que chega sem dar sinais, mas que pode ser facilmente evitada. A reportagem é da TV Fevale, de Novo Hamburgo. Uma doença silenciosa que, quando é percebida, pode ser tarde demais. A hipertensão, ou popularmente pressão alta, é uma doença crônica que obriga o coração a realizar um esforço acima do normal para bombear o sangue. Quando essa pressão ocorre em excesso, aí sim se diz que a pressão está alta. Então, uma pressão alta é uma pressão cujos valores estão acima daqueles valores medianos, daqueles valores considerados normais para a grande maioria da população. A medicina considera hipertensa aquelas pessoas que possuem níveis da pressão arterial acima de 14 por 9. Identificar um caso não é fácil. O único sintoma são fortes dores de cabeça que podem facilmente ser confundidas com outras doenças ou simplesmente com um mal-estar. Foi numa crise intensa de dor de cabeça que a aposentada Terezinha descobriu que era hipertensa. Passados cinco anos, ela vive bem, mas sempre acompanhada dos medicamentos. Foi uns cinco anos, mais ou menos, né? Deu bem alta mesmo, foi para 22, sabe? Daí eu fui no médico e daí o médico me deu esses comprimidos para não tomar, né? A hipertensão é tão comum que estima-se que uma em cada quatro pessoas tenha doença, ou seja, 25% da população brasileira. Além disso, a pressão alta é responsável por 25% dos casos de insuficiência renal terminais, 40% dos infartos e 80% dos derrames. A pessoa que não cuida da sua pressão, uma vez que ela esteja definida como alta, essa pessoa está expondo o seu organismo a diversos problemas. Porque como se sabe, as artérias, né? Essas veinhas que levam o sangue, que têm a pressão, elas estão por todo o corpo, né? Então, onde tiver artérias com pressão muito elevada, pode haver problemas. Evitar esses problemas requer algumas mudanças no estilo de vida. Não abusar de bebidas alcoólicas, de sal, não fumar e se manter em forma são essenciais para controlar a pressão. Além disso, a prática de esportes é tarefa obrigatória para manter o coração saudável. Remédios de uso contínuo também auxiliam no controle. E a dona Terezinha, que ainda deseja viver por muitos anos, sabe bem da importância dos remédios. Afinal, a última coisa que ela quer por perto é um inimigo silencioso. Uma hora para a outra. Dá aquela dor na cabeça e pode correr para o médico. Mas eu corri logo e ataquei ela. Estou bem agora. Hoje estou bem. Uma pesquisa da Associação Internacional do Controle do Estresse aponta que o Brasil é o segundo país mais estressado do mundo. Dados de 2014 mostram que 80% da população está estressada. Em 30% dos casos, o nível é crônico. Tensão muscular, doenças no estômago, angústia e até depressão estão entre as consequências do estresse. Mas de que maneira fugir de tudo isso? Calma, existem alternativas. Veja na reportagem. O que antes era distração de criança, agora serve também para aliviar a tensão de gente grande. Mário e Salete resolveram aderir à febre dos livros de colorir, que só no ano passado responderam por quase 4% de todas as vendas do mercado editorial brasileiro, segundo o Sindicato Nacional dos Editores. Nas linhas dos desenhos, eles encontraram um caminho para a concentração e também uma forma de relaxar e esquecer dos problemas. Eles estão dentro de um quadro, de um limite. O estresse é um transbordamento da emoção, um transbordamento da ansiedade, transborda tudo. E o livro, ele vai te limitar, ele faz o contrário. Ele te limita num espaço, ele tem um desenho com contornos, tu vai pintar esses contornos, vai criar ali dentro desses contornos. Eu acho que essa é a grande diferença. No caso de Mário, a atividade também é uma terapia para combater os sintomas do mal de Parkinson. Já Salete, além de colorir os desenhos dos livros, ainda retrata as cores da natureza para driblar o estresse. É uma válvula de escape, por exemplo, você fica na rotina o dia todo, sempre, e a fotografia é que nem ele diz. A gente tem que procurar alguma coisa que deixe a gente sair, aliviar a tensão do dia a dia, né? Para outros, o que relaxa mesmo é uma atividade mais agitada. Nas academias, as modalidades de luta estão entre as mais procuradas. Este professor de jiu-jitsu diz que o estresse e a ansiedade passam longe de quem pratica a arte dos samurais, que surgiu como método de defesa pessoal. A arte marcial, além da sua filosofia de arte marcial, que a gente pratica, que a gente treina, ela nos dá a condição de botar para fora, às vezes, muita energia, aquela energia, aquela energia que fica guardada, aquele estresse que fica acumulado no dia a dia. Então, a gente tem condição de vir fazer um treino, independente da modalidade que for, e conseguir liberar toda aquela energia, aquela adrenalina, aquela vontade de extravasar. Cada um tem sua receita. Até a música pode virar terapia. O importante é deixar a saúde, digamos, afinada, para não comprometer a qualidade de vida. Hoje, pela manhã, foi inaugurada em Porto Alegre a nova UTI do Hospital da Criança Santo Antônio, do Complexo da Santa Casa de Misericórdia. A unidade pediátrica passa a contar com 10 novos leitos de tratamento intensivo, além dos 30 já existentes. A ampliação deve possibilitar um aumento de 25% no número de atendimentos em recém-nascidos, que dependem de procedimentos de alta complexidade, com cirurgias cardíacas e transplantes. A construção da nova UTI teve um custo estimado de R$ 3,7 milhões, financiados com recursos arrecadados pelo Grupo Voluntárias pela Vida. A vida é feita de mudanças. E a menopausa é um momento especial. É um tempo de crescimento, mas muitas vezes a sensação pode ser de perda. A terapia de reposição hormonal tem ajudado muitas mulheres a atravessar com serenidade este período, trazendo de volta a autoestima. Esse será um dos temas do 12º Encontro de Endocrinologia Feminina, Endofeminina, que acontece nos próximos dias 26 e 27 no Hotel Plaza São Rafael. Nós conversamos agora com a Maria Celeste Wender, que é a ginecologista do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e também é uma das palestrantes do encontro com o tema Avaliação do Risco Cardiovascular na Menopausa. Boa tarde. Boa tarde, Lívia. Por que a avaliação cardiológica é tão importante antes de se iniciar essa reposição hormonal? Bom, esse é um tema bastante interessante e ele sofreu uma mudança bem importante nos últimos anos porque até por volta do início da década de 90 se acreditava muito fortemente que a terapia hormonal para uma mulher que estivesse na pós-menopausa pudesse ser um grande fator de proteção para que essa mulher não desenvolvesse doença cardiovascular. principalmente infarto ou derrame. E ao longo da década de 90 houve a publicação de alguma grande pesquisa americana que contrariou essa verdade que se tinha como uma verdade bem absoluta. E a partir daí nós sofremos um impacto importante para que houvesse uma ideia de que ao contrário da ideia anterior de que os hormônios pudessem proteger a mulher contra a doença cardíaca os hormônios pudessem até ser um risco para a mulher que tivesse necessidade de usar hormônio no período da pós-menopausa por causa de sintomas e essa mulher poderia estar em risco dela ao usar esses hormônios de reposição tivesse um risco maior de doença cardiovascular. Então por isso que esse tema é tão debatido. Na verdade por um grande período se achou que os hormônios eram protetores depois se passou por um período de medo de usar porque pudesse causar risco. E hoje a gente está talvez assim num período de avaliação bem interessante no sentido de mostrar que talvez os hormônios sejam realmente protetores para aquelas mulheres que estão no período que a gente chama de transição menopausal que é onde elas estão passando do período ainda antes da menopausa e entrando no período que a gente chama de pós-menopausa que não menstruam mais e que talvez para as mulheres que comecem a fazer uso do hormônio num período muito tardio de pós-menopausa que já estivessem lá por volta de 65 anos de idade para essas mulheres sim talvez os hormônios possam representar um risco para a questão cardiovascular. Que riscos são eles? Os riscos, então por que, também vinculando a tua pergunta inicial de por que fazer avaliação para essas mulheres nesse grande estudo que foi publicado o que apareceu? Para as mulheres que iniciavam a terapia hormonal num período muito tardio houve um risco aumentado de quê? De doença isquêmica coronariana que a gente chama infarto de doença vascular cerebral os chamados derrames e principalmente um outro dado que já se conhecia de mais tempo mas também ainda é um ponto importante para se discutir que é o risco de tromboses trombose venosa e de embolia pulmonar então são todos pontos importantes a gente sempre estar atento e identificar em alguma mulher que possivelmente possa vir a desenvolver alguma dessas doenças ou desses desfechos e que então a gente tem que pesar muito bem qual é o benefício que o hormônio pode trazer e ao mesmo tempo qual o potencial risco que eventualmente essa mulher pode enfrentar de apresentar algum desses desfechos mas eu acho bem importante a gente conversar de que a avaliação inicial é extremamente importante e dentro dessa avaliação inicial os pontos que a gente mais considerará será a faixa etária dessa mulher qual que é o período de pós-menopausa que ela está ou seja, quanto mais próximo da menopausa ela estiver maior a liberdade que a gente tem de fazer uso dos hormônios ao contrário se eu tenho uma mulher que já está há mais de 10 anos na menopausa eu já vou pensar várias vezes em termos de segurança de usar os hormônios para ela após então a avaliação a mulher já fazendo uso dos hormônios quais os benefícios então que ela pode ter? então benefícios e aí a gente entra em quais as indicações que a gente tem efetivamente hoje para eu prescrever hormônios para uma mulher basicamente o carro-chefe é se ela tem sintomas relativos à falta do hormônio e qual é esse sintoma mais importante deles é o que a gente chama de sintomas vasomotores então são aqueles famosos calorões quando esses sintomas são importantes o suficiente para prejudicar a qualidade de vida de uma mulher eu já estaria autorizada para identificar que ela sim tem a benefício e tem a indicação de iniciar a terapia hormonal além dessa indicação que é a primária eu sei que ao prescrever hormônio para essa mulher além dessa indicação eu também estarei oferecendo alguns outros benefícios então outros benefícios seriam eu tratar ou eu evitar que ela entre em osteoporose pós-menopausa que é aquela fragilidade óssea que algumas mulheres depois da menopausa entram com risco de ter fraturas ósseas patológicas então com hormônio eu evito isso e eu também tenho um benefício importante em relação a evitar ou tratar a atrofia urogenital que muitas mulheres depois da menopausa vão apresentar uma maior ressecamento vaginal dificuldade para ter relação sexual e isso também é evitado com os hormônios ok então bom só para relembrar o Endo Feminina acontece então nesta sexta e sábado exatamente vai ser no Plaza São Rafael vai ter uma porção de atividades bem importantes e estão todos convidados tá bom muito obrigada então Maria Celeste Wender ginecologista do Hospital de Clínicas de Porto Alegre uma boa tarde eu que agradeço obrigada boa tarde e só nos primeiros quatro meses do ano quase 24 mil motoristas foram autuados no trânsito gaúcho pelo uso de celular ao volante cerca de nove mil somente em Porto Alegre mas se engana quem pensa que a distração ao celular atrapalha apenas quem está ao volante de tanto olharem para a tela do telefone os pedestres também se descuidam dos perigos da via quando a atenção vai para o celular muita gente simplesmente esquece de olhar para frente e aí qualquer obstáculo ou desnível na calçada pode se tornar uma armadilha virar acidente cruzar a rua então é ainda mais perigoso eu quase atropelado não vi o carro quase foi atropelado não vi o carro estava fechado para mim às vezes dá uma tropeçada assim né às vezes bate nos outros né sem querer mas é raro né porque fica olhando o celular mas fica sempre cuidando né talvez não tem um buraco carro né cidade grande a gente tem que cuidar né hoje esse smartphone tudo que a gente tem está dentro deles né conforme uma pesquisa do ibope de 2013 os brasileiros passam em média duas horas e meia por dia olhando para a tela do celular mensagem whatsapp essas coisas assim não tem como ficar sem olhar já passei de onde tinha que ir né já já perdi o rumo como se diz né já estava esperando uma mensagem de alguém acho que foi de um filho uma coisa assim tinha que ser naquela hora e aí tinha que responder e aí começa a pi 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 né nos Estados Unidos uma pesquisa feita por uma universidade de Nova York aponta que 10% dos pacientes que chegam ao pronto socorro com fraturas se machucaram quando estavam assim com o celular na mão andando distraídas pelas ruas aqui no Brasil essa distração também é comum mas não só entre os pedestres também entre os motoristas só que a combinação de celular com direção pode ser fatal basta um descuido para causar o acidente é um taxista inclusive me bateu quando eu estava no telefone especialistas em educação para o trânsito explicam que o uso do celular ao volante diminui o tempo de reação do motorista e aumenta em 400% o risco de acidentes conduzir um veículo necessita de toda a atenção disponível ali para o condutor e se daqui a pouco eu estiver utilizando um telefone celular nos dias de hoje esses aparelhos são os smartphones muitas vezes por ser mais barato você mandar um whatsapp falar via messenger vai aumentar esse tempo de reação então o risco de eu me envolver em um acidente de trânsito vai ser muito maior quem for flagrado usando o celular ao dirigir leva multa de 85 reais e 13 centavos também perde 4 pontos na carteira e atenção condutores que circulam no trânsito de Porto Alegre dentro de poucos dias a empresa pública de transporte e circulação vai começar a usar as câmeras de monitoramento espalhadas pela capital para multar os motoristas infratores uma mudança recente em uma resolução do conselho nacional de trânsito permite autuações por vídeo monitoramento nas vias urbanas desde que devidamente sinalizadas de janeiro a maio deste ano foram registrados mais de 7.600 acidentes de trânsito em Porto Alegre o cruzamento da avenida Ipiranga com a Silva Só é um dos pontos mais frequentes de acidentes de trânsito na capital e as imagens da câmera de monitoramento instalada pela IPTC vão servir não só para fiscalizar os motoristas mas também para multá-los a medida será aplicada em até 15 dias pela IPTC nas principais vias e cruzamentos videomonitorados da cidade o objetivo é reduzir as infrações já que muitos condutores só respeitam as leis de trânsito na presença dos agentes de fiscalização a nossa intenção não é sair imediatamente utilizando as câmeras para autuar todo mundo a nossa preocupação é a vida nossa preocupação é quem coloca em risco os usuários da vida quem não para numa faixa de segurança que coloca em risco o pedestre quem ultrapassa o sinal vermelho que pode causar um acidente bastante grave tem que se adequar inclusive o número de efetivo do pessoal que trabalha aqui no monitoramento e não só para visualizar como fazíamos até hoje como também podemos autuar os motoristas dizem o que pensam da iniciativa eu acho interessante porque tem gente cometendo muita muita inflação de trânsito é bacana porque daí não pega bastante gente passa o sinal vermelho que não respeita teria que ter as duas partes para montar os motoristas mas também teria que ter um policiamento para o motorista que fica parado na cintalheira não sofrer um assalto ao todo existem 115 câmeras de monitoramento de trânsito em Porto Alegre a mudança na legislação que exige o extintor do tipo ABC em veículos provocou aumento na demanda e no preço do produto o PROCON de Porto Alegre notificou lojistas para que expliquem os aumentos de até 60% no preço dos extintores a troca do extintor é obrigatória para veículos fabricados até 2009 a partir de 2010 os carros já vêm com equipamento que tem validade de 5 anos nesse caso é preciso observar a data de validade na embalagem do produto a alteração da lei exigindo extintor ABC é baseada em estatística do corpo de bombeiros apontando que 90% dos casos em que o incêndio começa no compartimento do motor onde o fogo deve ser apagado com extintor BC as chamas também se espalham para o compartimento onde estão os passageiros no painel carpete e estofamento e devem ser apagadas com extintor A por isso a necessidade do extintor ABC a mudança na lei que passa a valer a partir de outubro fez aumentar a procura pelo produto e os preços dispararam na avenida desenha tradicional ponto de comércio de equipamentos para veículos o produto está em falta em algumas lojas esse gerente diz que desde novembro tem dificuldade para repor o estoque o extintor que em novembro custava entre 70 e 80 reais agora está custando até 150 reais Ainda está bastante difícil conseguir uma boa quantidade de extintores não há entrega tu consegue comprar de vários fornecedores pequenas quantidades para tu ter um estoque mínimo em casa Nessa loja na zona norte da cidade a situação é parecida até novembro o extintor mais caro custava 58 reais agora o preço é 142 reais Não está muito fácil encontrar não aqui na Autógena sim, foi fácil encontrar porque eu conheço também a proprietária foi bem fácil encontrar mas não está fácil Não tem um produto no mercado a fábrica não entrega e tem que comprar na realidade de concessionária não é nem distribuidor mais Entre os dias 17 e 22 de junho o PROCON de Porto Alegre realizou uma pesquisa em 22 estabelecimentos comerciais que vendem o extintor 14 deles foram notificados para explicar o aumento de preços o produto que no preço máximo em março custava 100 reais agora passou a custar 160 reais um aumento médio de 60% em menos de 3 meses Nós buscamos compreender qual a composição de preço desse produto de que forma o fornecedor compõe os seus custos e repassa isso ao consumidor para verificação se existe algum tipo de abuso nós não podemos por lei regular preço o PROCON não tem essa atribuição e o comércio é livre agora nós temos a obrigação de coibir abuso de coibir vantagem excessiva do fornecedor sobre o consumidor Apesar da crise empresários do setor de transportes estão otimistas Eles apostam nas novidades das áreas do transporte e logística para alavancar as vendas A feira reúne 50 expositores entre empresas de veículos e de serviços relacionados ao mercado de transportes Caminhões modernos e bem equipados como este são os negócios mais procurados Esse caminhão ele vem com sistema via satélite você hoje com o seu celular em casa você consegue acompanhar todo o movimento o que o caminhão está fazendo qual a média que ele está fazendo o trajeto que ele está fazendo hoje com o seu celular em casa Os serviços de rastreamento também se destacam O sistema de rastreamento ele começou na necessidade de se ter segurança e ele foi avançando para outras áreas para a área de logística para a área de manutenções controle de jornada que é um forte sistema nosso também Na edição do ano passado o evento movimentou 192 milhões de reais Conforme o presidente do sindicato das empresas de transporte de cargas e logísticas do estado apesar de o momento econômico ser desfavorável as empresas estão empenhadas em oferecer boas condições de negociação O mercado de uma maneira geral ele se acostumou a programar suas compras para a feira por quê? Porque aqui é um bom local para se fazer negócios as montadoras vêm agressivas os expositores estão agressivos buscando os clientes então aqui é um local de fazer negócio Além da venda de veículos e equipamentos a TranspoSul tem uma programação de 29 palestras sobre mercado e logística gestão economia entre outros temas A feira ocorre até o dia 25 de junho O horário de visitação é da 1 da tarde às 10 horas da noite A entrada é franca Produtos importados vão ficar mais caros no país O presidente Dilma sancionou a lei que aumenta as alíquotas de impostos de produtos estrangeiros como bebidas e cosméticos Mas medicamentos também entraram no pacote de ajuste fiscal do governo O refrigerante do domingo o isotônico para depois do exercício cosméticos e produtos de higiene pessoal estão na lista dos itens que tiveram o imposto de importação aumentado A taxação sobre as bebidas foi incluída na medida provisória a pedido do governo que estima arrecadar 690 milhões de reais a mais até o final do ano O imposto de importação das cervejas passou de 10 para 17% Este empresário comprou duas nacionais e duas importadas mas vai mudar o critério de escolha nas próximas compras Hoje a gente vem aqui tem bastante coisa nacional bastante coisa boa acho que não tem porque recorrer para fora Mas não foram só os supérfluos que tiveram aumento Os impostos cobrados dos medicamentos importados também subiram A alíquota do PIS e da COFINS para os medicamentos subiu 3,5% Como grande parte dos remédios comercializados no país são importados a tendência é de repassar o aumento Hoje infelizmente o Brasil importa até xaropes simples de fazer produtos de venda livre sem receituário Infelizmente ficou caro produzir no Brasil Essa é a triste realidade E hoje com esse aumento de imposto de importação provavelmente a médio e longo prazo vai haver aumento de preço para o consumidor O inverno aquece o comércio de Novo Hamburgo A cidade conhecida como um polo coreiro calçadista vê a estação mais fria do ano como uma época de oportunidades A terceira reportagem da série sobre o inverno mostra o olhar da TV Fevale sobre a economia e a renda gerada pelas confecções de roupas e calçados É na tela do computador que começa o desenvolvimento de uma bela peça em couro depois recorta modela e costura cada parte para que depois elas fiquem à disposição do consumidor Nesta loja que tem marca própria há mais de 10 anos em Novo Hamburgo são produzidas de 500 a 800 peças no mês Aqui detalhes como aplicações em pedrarias e trabalhos de recorte no couro fazem a diferença que atrai 30% a mais de clientes no inverno E realmente no inverno por se tratar de um produto bem segmentado onde as pessoas ainda têm uma visão que é um produto mais invernal a gente tem que se preparar mais e a gente faz pedidos de venda baseado nos históricos dos outros anos e nas experiências que a gente tem Por ser considerada a capital nacional do calçado nessa época do ano Novo Hamburgo também atrai muitos visitantes principalmente atrás das botas Essa é uma marca da cidade conforto e beleza que também fazem girar toda a economia da região Nesta loja de calçados 70% dos clientes vêm de fora do estado Silvinha por exemplo é do interior de Goiás Estava atrás do diferencial do calçado do Vale dos Sinos O que nos chama aquele encantamento do primeiro olhar é a beleza mas a beleza ser um conforto não dá principalmente na bota Então aí quando coloca-se no pé tem que ter o conforto acompanhado realmente da beleza que é tudo O faturamento aumenta 50% Os clientes procuram mais com certeza Por ano o mercado interno consome cerca de 800 mil pares de acordo com a Associação Brasileira das Indústrias de Calçados E para a Câmara de Dirigentes Logistas esta é a terceira melhor data do ano para o comércio justamente pelo fato do couro e do calçado serem produtos característicos da região Você percebe quanta gente vem do Brasil todo e o ano todo para Novo Hamburgo mas principalmente logicamente no inverno então representa e bastante E com a chegada do friozinho comemora o lojista com mais lucro e é claro o cliente com um belo produto Por se tratar de produto com alto valor agregado e serem produtos muito elaborados o ticket médio do inverno realmente é bem mais alto do que do verão então realmente sim a gente acaba tendo mais lucratividade o faturamento aumenta Uma boa época Com certeza A ideia hoje é sair com pelo menos um par ou mais? Olha nós estamos em três mas se nós eu creio que nós vamos sair com mais de um par sim O assunto agora é previdência social as novas regras para a aposentadoria pelo INSS tem causado incerteza nos trabalhadores e até insegurança hoje a advogada professora de direito da URGS e PUC RS Sonilde Lazarim vai explicar os principais pontos que geram dúvidas aí em quem pretende se aposentar Boa tarde Sonilde Boa tarde Bom primeiramente como é que eram as regras para a aposentadoria tanto por idade quanto contribuição Tá Bom em relação a aposentadoria por idade não ocorreu nenhuma alteração A aposentadoria por idade ela permanece idêntica não houve nenhuma alteração sendo 65 anos para homem e 60 anos para mulheres com 15 anos de contribuição então basta ter 15 anos de contribuição mulher 60 homem 65 e não incide o fator previdenciário uma coisa importante é que a aposentadoria por idade rural ela tem 5 anos a menos e também permanece a mesma regra 60 anos homem e 15 anos de contribuição e a mulher 55 e 15 anos de contribuição antes das alterações nós tínhamos o fator previdenciário que na verdade ele foi ele surgiu para que houvesse um retardamento nas solicitações de aposentadoria que as pessoas não se aposentassem muito jovens porque o fator previdenciário é um redutor que vai levar em consideração a expectativa de vida da pessoa o tempo que ela contribuiu e aplica sobre a média das contribuições então a pessoa quanto mais jovem ela vai ter uma expectativa maior de vida e portanto o valor do benefício vai ser menor uma pessoa que requer o benefício que começou a trabalhar muito cedo por exemplo uma mulher com 16 anos com 30 anos de contribuição 46 ela poderia requerer o benefício só que ela cairia no fator previdenciário se contribuísse por exemplo pelo teto máximo 4.663 ela teria uma redução em torno de 45 a 50% do valor do benefício bom o que que tinha sido proposto e que foi vetado pela presidente é uma substituição do fator previdenciário então se criando uma fórmula a fórmula chamada 8595 8595 é essa fórmula é essa fórmula essa fórmula é importante explicar que ela não é a idade que as pessoas têm confundido com a mudança da idade para a aposentadoria a gente está mostrando um pouquinho na tela ali como é que está acontecendo sim na verdade o 8595 ele vai levar em consideração a soma do tempo de contribuição com a idade da pessoa então para a mulher tem que ter no mínimo 30 anos de contribuição para fechar na pontuação 85 por isso então uma mulher que tenha 30 anos de contribuição e 55 anos de idade ela fecha os 85 pontos e a mesma coisa o homem ele terá que ter nessa pontuação 35 anos de contribuição então não houve alteração em relação ao tempo de contribuição a alteração é que ele fechando essa pontuação o 95 ele consegue fazer a aposentadoria sem a aplicação do redutor do fator previdenciário bom só que como foi vetada essa fórmula que era a ideia para substituir o fator previdenciário foi editada uma medida provisória a 676 que está em vigor agora desde o dia 18 de junho de acordo com esta fórmula se manteve o fator previdenciário então uma outra dúvida é não ocorreu a extinção do fator previdenciário ele não foi revogado as pessoas que não fecharem essa pontuação poderão fazer o requerimento da aposentadoria por tempo de contribuição se tiverem 30 mulheres e 35 homens e aplica o fator mas criou uma escala móvel que é uma progressão então assim até dezembro de 2016 fica o 85 95 a partir de janeiro de 2017 ele amplia para 86 96 então naquele cálculo que aparece ali a soma 30 mais 55 teria que ter um ponto mais esse ponto pode ser tanto no tempo de contribuição quanto na idade mas o mínimo permanece então uma mulher que tenha 30 anos de contribuição ela terá que ter 56 anos não mais 55 entende mas nunca menos do que 30 e assim sucessivamente a partir de 2017 passa para 2019 com um ponto a mais que seria daí 87 97 e a partir dali um ponto a cada ano até chegar em 2022 quando teríamos então a fórmula 90 100 que seria a soma das contribuições com a idade bom e quem já requereu junto a previdência por exemplo social aposentadoria ela também pode ser beneficiado com pela nova regra já em vigor que forma pode realizar são duas questões importantes daí uma é que as pessoas que já estão aposentadas elas não serão afetadas por essa regra ainda que essa regra seja mais benéfica a partir de 18 de junho então quem já se aposentou pelo fator previdenciário a regra vai ser aplicada a regra da época da aposentadoria com relação ao segundo questionamento que é as pessoas que já solicitaram antes da entrada em vigor da medida provisória mas que ainda não poderão ter duas hipóteses ou já solicitaram e não receberam ainda ou fizeram o pedido existe duas possibilidades primeiro fazer um requerimento formal dizendo que quer a aposentadoria a partir do dia 18 de junho isso tem que ser formalizado através de um requerimento na previdência porque daí entra a aposentadoria a partir da regra nova e quem já fez anterior e já foi deferida a aposentadoria ainda a saída agora é que essa pessoa que some exatamente que ela esteja dentro da regra nova ela desiste dessa aposentadoria ela não pode sacar o primeiro valor porque só vai se concretizar o recebimento daquela aposentadoria quando ela receber o primeiro pagamento então ela tem que desistir e refazer um novo pedido dentro da nova regra essa seria a hipótese aí vale a pena tá certo conversamos com o sonil sonil de lazarin advogado e professor de direito da urgs e da puc obrigado sonil de obrigado pela gentileza obrigado boa tarde e agora no canal aberto vamos falar de esporte a fundação do esporte lazer do rio grande do sul irá realizar o primeiro festival paralímpico deste ano nos dias 2 e 3 de julho em pelotas envolvendo crianças e adolescentes com deficiência o objetivo é proporcionar o acesso ao esporte por meio das vivências práticas na forma de oficinas em diversas modalidades paralímpicas o festival será realizado no polo de desenvolvimento do esporte lazer da fundergs na universidade federal de pelotas as vagas são limitadas e as inscrições estão abertas até o dia 26 de junho para crianças e jovens de 10 a 16 anos mais informações podem ser obtidas pelo e-mail para desporto fundergs arroba gmail ponto com ou pelo telefone 5132159415 e agora aqui no canal aberto o assunto é ciclismo o nosso convidado é o Marcos Lourens presidente da Federação Gaúcha de Ciclismo federação que completa 80 anos ele além de nos falar sobre o ciclismo aqui no estado também vai nos trazer um convite para esse final de semana encantado da quarta etapa do campeonato gaúcho e a etapa centenário alusiva ao centenário da cidade de encantado boa tarde Marcos tudo bem boa tarde bom então vai acontecer em encantado que serão aí 200 ciclistas de todo o estado no final de semana boa tarde isso atletas não só do estado mas Santa Catarina alguns também do Paraná que virão a encantado onde teremos duas etapas no primeiro dia a etapa de subida de montanha contra relógio é uma prova clássica aqui no Rio Grande do Sul e ela consiste em um atleta fazer o melhor tempo menor tempo do início até o fim na montanha e no domingo teremos o circuito então que acontece no centro da cidade o circuito começando às 8h30 dividido em 3 baterias com categorias divididas isso é do campeonato gaúcho e também do centenário da etapa centenário do centro da cidade de encantado isso em comemoração aniversário da cidade 100 anos e também faz parte do campeonato gaúcho que é um dos melhores campeonatos do país e mais organizado assim que tem todo mês só a prova sim e quem quiser participar é aberto como é que pode participar a comunidade também para a questão de incentivar também né isso nós temos aí várias categorias 14 categorias temos uma categoria municipal que é chamada de cidadina que é aqueles atletas que nunca correm o campeonato gaúcho mas que podem ter a chance de correr nessa categoria e também no domingo nós temos a categoria escolar que é uma categoria é um fomento uma brincadeira que acontece entre os atletas pequenos atletas até 10 anos aí divididos todos ganham medalha e é uma prova que a gente faz também junto nesse evento e quais são as principais etapas de categorias do ciclismo que a federação está promovendo quem ainda para promover durante esse ano agora é todos os meses temos eventos especiais eventos em cidades diferentes do estado nós temos agora no próximo um evento grande que é o ranking brasileiro master na cidade de Santa Cruz que no autódromo consiste ali em três etapas que é contra o relógio aí a prova de circuito e prova de estrada então lá em Santa Cruz nós temos assim um local bom para isso e onde é que o atleta consegue desenvolver o seu ciclismo sem ter perigo na estrada só para encerrar como é que nós estamos cotados para a questão das Olimpíadas 2016 na questão do ciclismo nós temos uma grande promessa aí que já não é mais promessa em Drigo Pereira atleta que está no Canadá agora se preparando para o Panamericano ele é um atleta que é sub-23 mas já corre na elite da seleção brasileira então é um atleta que vem de vacaria atleta humilde que hoje representa a Memorial Santos que é uma equipe forte em termos de Brasil e hoje nós temos essa esperança que ano que vem tenhamos um gaúcho no ciclismo na Olimpíada aqui no Brasil acerto conversamos com Marcos Lourentes presidente da Federação Gaúcho do Ciclismo Marcos obrigado obrigado pela gentileza convido a todos a participarem ou visualizarem então o evento no fim de semana em Encantado a comunidade está convidada então tá certo obrigado Marcos abraço o mercado de alimentos vegano vem ganhando espaço nas áreas urbanas do país a capital gaúcha é 10% da população já optou por produtos que não tenham origem animal Nutella sem cacau carne de jaca verde bife de glúten e whey protein à base de ervilha achou estranho? pois acostume-se o mercado de alimentos veganos tem crescido nos grandes centros em Porto Alegre uma pesquisa do Ibope mostrou que 10% da população já aderiu à alimentação livre de produtos de origem animal um segmento movido principalmente pela compaixão à natureza as pessoas querem acabar boicotando as empresas que matam e que exploram animais e também tem outros públicos como intolerantes alérgicos pessoas que gostam de uma alimentação mais saudável que se ligam mais nessa parte da alimentação que traga mais saúde mais bem estar vegana há 5 anos esta empresária dona de uma ideia inovadora em julho do ano passado ela fundou um delivery especializado o serviço de entregas a domicílio atende a toda Porto Alegre e região metropolitana na cartela de produtos tem desde alimentos veganos a material de higiene pessoal não testado em animais a clientela varia e o serviço acaba atendendo também aos vegetarianos o vegetariano normalmente ainda consome leite ovos mel e nem sempre ele boicota produtos testados em animais ele utiliza às vezes o couro depende muito de cada pessoa e já o vegano ele boicota tudo isso o vegano não utiliza nada de origem animal no vestuário nem couro nem lã não come nada de origem animal não come mel boicota os produtos testados em animais também as empresas que testam em animais o segmento cresce tanto que inovação já virou palavra de ordem este outro empresário por exemplo abriu o primeiro fast food vegano do país bem aqui em Porto Alegre no bairro Moinhos de Vento o local atende a cerca de 80 pessoas por dia a maioria não adepta da cultura quando a cidade de cara com cardápio se surpreende e a primeira ação da pessoa é meio que rejeitar daí a gente começou a oferecer mini burgers para a pessoa provar daí o pessoal gosta se aprova e compra consome e vira cliente fixo assim fiel o cardápio oferece seis opções de hambúrgueres o mexicano que está sendo preparado leva a carne de soja que é uma alternativa a carne bovina e linguiça vegetal além dos molhos no acompanhamento suco de abacaxi e fritas uma combinação difícil de resistir mas o nosso tour gastronômico não termina por aí no bairro cidade baixa este restaurante também se dedica à cozinha vegana o forte são os salgados como o pastel de brócolis a esfirra de lentilha e a empadinha de palmito ah e tem também o quibe de trigo a gente tenta ser bastante criativo na hora de pensar o que fazer criar novos pratos criar novos criar eventos também que possam trazer um público público até normal que não é vegano e acaba vindo por achar interessante mas se a cozinha pede criatividade na hora de servir não é diferente afinal o restaurante faz muito mais que disseminar a cultura vegana o local também é um espaço para literatura e arte com exposição de quadros de artistas locais um diferencial que torna a degustação mais saborosa roteiros recheados de histórias do submundo urbano cenários de escuridão e personagens gananciosos tudo isso com a cidade de Nova York como plano de fundo esse é um resumo dos filmes do diretor norte-americano Abel Ferrara mais conhecido pelos longas vício frenético e o rei de Nova York o último filme dele lançado no Brasil foi Bem Vindo a Nova York de 2014 e é sobre esse longa que o radialista da FM Cultura Zé Fernando Cardoso faz o seu comentário semanal de cinema aqui no canal aberto esse filme saiu recentemente em DVD é isso mesmo Zé boa tarde Boa tarde Lívia Marcelo exatamente Bem Vindo a Nova York é um filme que chegou a passar nos cinemas em Porto Alegre teve uma carreira curtíssima tipo uma semana ou duas e ele é possível encontrá-lo nas locadoras assim como outros filmes mais antigos aí da Abel Ferrara como O Rei de Nova York que você citasse aí Os Chefões o primeiro filme dele O Assassino da Furadeira pra gente definir tu já fizesse uma boa introdução pra gente definir os filmes do Abel Ferrara em uma palavra eu diria assim que ele faz um cinema absolutamente visceral o Ferrara assim como o Martin Scorsese ele é nova-iorquino e ele é de família católica e isso teve uma profunda influência da maneira dele de ver o mundo enfim aquela questão da culpa e redenção enfim a dificuldade de se viver uma vida com aqueles valores muito rígidos e no caso esse filme Bem Vindo a Nova York ele fala sobre o rumoroso caso aí do Dominique Strokan que aparece no filme interpretado pelo Gerard Depardieu com outro nome inclusive o Dominique Strokan pra quem não lembra o ex-presidente do FMI era pré-candidato à presidência da França foi defenestrado do cargo em função de uma denúncia de assédio sexual a uma camareira de hotel depois desacreditaram a moça e tal mas ficou a marca esse filme fala sobre isso né e o Gerard Depardieu tem umas grandes atuações da carreira dele o sujeito enorme rotundo aparece assim completamente desprovido assim de pudores enfim a Jaqueline Bisset faz o papel da sua digamos compreensiva esposa é um filme a ser procurado nas locadoras é um dos grandes filmes aí da última temporada sem dúvida uma pena que tenha ficado pouco tempo em cartaz do Ferrara também só pra adiantar né no mês que vem tá saindo em DVD pela primeira vez aquele que por muito ser considerado o grande filme dele né inclusive o Martin Scorsese acha isso né e o coloca entre os 10 grandes filmes dos anos 90 que é o vício frenético de 1992 com o Harvey Keitel fazendo o papel de um policial viciado em drogas enfim este aí é o mundo né são os personagens torturados do Abel Ferrara que é um dos grandes diretores americanos dos últimos 20 anos sem sombra de dúvida que legal boa dica obrigada Zé a gente volta a se falar então na semana que vem boa tarde boa tarde 24 de junho é dia de São João no Brasil a cultura portuguesa das festas para os santos juninos é embalada pelas quadrilhas muita comida e animação é nesta época do ano vale a reunião nos arraiais nordestinos e pular fogueira nas festas de norte a sul do país as comunidades e também as escolas com as crianças promovem essa tradição o uniforme hoje na escola de educação infantil Cirandinha no bairro Moinhos de Vento mudou chapéu de palha bigodes pintados vestidos coloridos se bem que nem sempre os pequenos identificam bem os novos trajes e essa roupa linda que tu tá vestido é do que? é feita corações laços é mesmo? e quem que te arrumou assim? a minha mãe e tu tá te achando como hoje? uma princesa eu acho não é uma caipira? não é uma caipira eu acho uma princesa mas o contato com os símbolos já começa a marcar a festa é só zoar olha aqui a sala foi enfeitada com bandeirinhas e na mesa com comidas típicas uma fogueira de mentirinha as brincadeiras foram ao som do forró nordestino e todos vibraram na pescaria dentro da piscina de bolinhas coloridas cada um aprendendo a esperar a sua vez nosso currículo ele não é calcado em cima de datas comemorativas elas entram transversalmente mas a gente faz com que através das histórias das lendas das realmente de trazer essa tradição a gente procure fazer com que eles entendam um pouquinho da onde vem essa festa o que que é isso o que que a gente tá comemorando e como é bom né? festejar São João dança nas cadeiras e tudo mais o canal aberto volta amanhã com novas informações nesta quinta-feira vamos falar sobre a importância dos exercícios físicos no inverno você vai ver também uma entrevista sobre a separação de corpos a gente encerra esta edição com os cenas do filme Amar Corte do Federico Fellini em homenagem à atriz francesa Magalhães Noé que morreu nesta terça-feira aos 83 anos ela era uma das estrelas favoritas de Fellini tendo-se destacado em filmes como este e também em Dolce Vida e Satiricom voltamos amanhã a partir do meio dia e 30 boa tarde para você até lá boa tarde Música Música A CIDADE NO BRASIL